CGTB, Unidades e União, as empresas e na rua, a luta continua, as empresas e na rua, Banco de Horas, rejeitar sem demoras, mais salários. Os direitos dos trabalhadores estão cada vez mais a ser violentados, a ser roubados e o medo da pandemia não nos pode retirar direitos, com pandemia ou sem pandemia, os trabalhadores estão lá todos os dias a garantir para toda a população, a garantir serviços essenciais e como tal não podem ver retirados os seus direitos. Há tantos apoios, há tantas medidas para ajudar as empresas e o essencial que era ter proibido os despedimentos para as empresas que recebem dinheiro de todos nós, da Segurança Social não o fizeram. Isso é que é vergonhoso, porque é que há tanta despedibilidade para apoiar com dinheiro, com moratórias, com investimentos e depois para impedir o despedimento dos trabalhadores, não houve a coragem política para fazer isso. E essa é que é a grande chão. Porquê é que não houve coragem política para proibir os despedimentos nas empresas que receberam dinheiro seu e meu, que é dinheiro da Segurança Social? A grande parte dos nossos jovens trabalhadores se encontram na pintura de morais, entre outras ações e hoje camaradas aqui estados, nas empresas, na rua, nos locais de trabalho. Temos ao longo dos anos lutado por melhores condições de vida e de trabalho.